salve salve tropinha tô aqui de novo daquele jeito daquele estilo mano tô aqui de novo agora e é para gastar esse diamante hein doidão se vocês comentou aí no vídeo passado não deu para me colocar nesse vídeo por causa que tem uma matéria só começar a fazer um vídeo aqui no canal tá ligado que começa a passar moto caminhão começa a passar avião mano começa a passar tudo tá ligado começa a passar até nave espacional mano aqueles bagulho tá ligado de ter entendeu a nave espacial uma começa a passar tudo tá ligado tudo e agora tem um martelando livre na moral a leque e eu tô girando aqui mano tô nem falando nada aí eu já consegui os dois prêmios que eu queria agora só falta o último ali que a skin principal em e aí tá olha que eu ganhei mano as três coisas que eu queria a pantera e essas duas esquinas tá ligado que eu não queria o shiba não queria aquelas duas lancinhas olha isso mano consegui logo esses dois pacote né mano muito top gastei 300 de mais ou menos mas o vídeo vai ficar só nisso tá tropinha eu vou comprar aqui uma oferta de também um pouquinho assim que tá aparecendo aqui ó que tem mais quatro horas beleza é tá valendo por causa que 100 diamantes é 450 e ainda vem 10 ticket e esses 10 ticket tropinha eu vou gastar eu vou fazer um especial beleza de alguns inscritos aí vamos ver até quantos inscritos chega lá ai eu esqueci de avisar mano que esse gift card aqui tá sendo um especial de três inscritos aí beleza tropinha mano esqueci de avisar mas esse aqui especial de três inscritos mano então muito obrigado aí muito obrigado mesmo os três inscritos aí que vocês e agora nós somos entende consegui aqui os 10 ticket de diamante que eu não irei gastar só vou gastar um só para pegar o prêmio ali tá ligado isso aí ó só para conseguir o fragmento de cubo belê tropinha então bora lá bora compartilhar o vídeo se inscreve no canal se é novo e ativa o sininho doidão bora lá bora lá coletar mais um ticket aqui daquele jeito hein é agora tá passando mais espaçonave mas que parece que tá ali martelando daqui a pouco eu falo para ele parar ali aí ele vai achar ruim tá ligado tão tropinha beleza então lá mano ó só escuta agora ele para agora ele para né beleza tá bom vamos para aqui o nosso pet que não tem mais nada para falar vou falar e mais nada ele é tropinha ficou aqui quietinho na minha aquele jeito naquele estilo já eu pei o nosso pet então tropinha o vídeo já tá quase na metade aí vamos girar eita já girou o cara já girou mano o cara já girou pagou ele que eu acabei de comprar o cara já girou doidão mas então junto é nóis beleza então bora dá uma olhada eita deixa eu pegar esse a não tem um pouco de touca suficiente é velho é não tem que pena mas tá agora compartilhar lá é a live as idéia mano nossa velho que isso que live que doido você está vendo tropinha é que eu tô fazendo tanta live tanta live é pra vocês compartilhar beleza isso daqui mano é de tanta live que eu tô fazendo e ativa o sininho aí não tem tropinha porque tá tendo live todo dia beleza mesmo de sábado e domingo mais de segunda a sexta duas lives por dia mais de duas horas de live ó o cara perguntou que se eu tava se eu ia abrir live eu falei que não tava gravando vídeo então bora lá ativa o sininho aí compartilha a live se escreve o carro que é novo em mano e agora comprar que eu passe no próximo vídeo será será hora lá em bora lá no próximo vídeo que é conteúdo do próximo vídeo isso daí em tropinha e mano se vocês querem um vídeo aí não vai testando tudo será e deixa o like se vocês querem um vídeo testando tudo e mano porque eu já cansei de ficar fazendo esses vídeos quatro minutos aqui beleza então próximo vídeo aí eu já vou tá comprando passe e já voltar simplesmente gravando uma partida mostrando esse skin aqui pra vocês então mano é fazendo tudo isso aqui tudo isso mano ainda tem muita coisa pra editar muito vídeo para postar entende então vou tentar ainda valeu falou e fui se inscreve o canal comenta aí valeu falou e fui tão junto é nóis